Evite dar mel ao seu bebê. Alguns pais acham que o mel pode ser saudável para um bebê que está apenas começando a se desenvolver. Essa pode ser uma decisão terrível a tomar. Neste vídeo eu vou explicar por que você deve manter o mel longe do recém-nascido. Um cordial saludo a todos e fala o Dr. Augusto, naturopa, tacupunturista, médico convencional e fundador de doutorlandivar.com. Neste canal, como médico convencional, trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e a acupuntura antes de recorrer a drogas farmacêuticas. Portanto, se você é novo no canal, considere se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações e ser o primeiro em assistir um novo vídeo. Se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite doutorlandivar.com. Ok, então por que você deve manter o mel longe do bebê? E a resposta é a seguinte, os micro-organismos, neste caso uma bactéria, encontrada no mel, pode causar o síndrome do bebê flácido. Entre os mais comuns, você pode causar uma parálise flácida no bebê. E a síndrome do bebê flácido é causada por uma neurotoxina produzida pelas bactérias formadoras de esporos, especificamente chamada Clostridium botulinum, que é encontrada globalmente na terra e no mel. E veja, esta bactéria hiberna os esporos no mel e quando ingerida pelos bebês, germina para formar uma toxina do botulismo, que então produz uma parálise flácida perigosa nos bebês. Então, podemos nos perguntar por que essas bactérias encontradas no mel não causam o mesmo efeito em adultos? E, bem, veja, nossa flora bacteriana normal do sistema digestivo nos protege da toxicidade do botulismo. Em bebês, a flora probiótica é quase inexistente e pode levar vários meses para se estabelecer adequadamente. É por isso que eles são tão vulneráveis a alimentos ou infecções intestinais. Vem, quanto que tão importante é manter uma boa flora probiótica saudável no intestino de um adulto? Isso nos pode fazer um pouco pensar sobre quão importante é manter uma boa flora intestinal em funcionamento. Então, agora você sabe, não dê ao seu bebê mel, tá bom? Fazer isso pode causar uma parálise flácida e pode se tornar uma emergência médica. Então, aí está, gente. Se precisa de uma consulta online ou suplementos para a sua enfermidade, visite doutorlandivar.com. Se precisa de informação sobre como tratar sua doença de forma natural, tem outros vídeos sobre o assunto, onde falo sobre as melhores dietas, tratamentos ou remédios naturais para as doenças. E ajuda o canal dando um like e compartilhando com seus amigos e familiares para eles estarem sabendo desse tema aqui da parálise flácida em bebê. E não se esqueça de se inscrever abaixo, tenho muitos outros vídeos que vêm em caminho sobre como tratar doenças de forma natural. Obrigado por assistir e até mais!